Delegacia Regional de Santa Inês e por aqui está sendo apresentado o Oziel Silva. 31 anos, ele foi preso no bairro Santo Antônio. De acordo com a polícia militar, o Oziel teria realizado um assalto no terminal rodoviário. Um viajante estaria comprando uma água mineral, estaria lanchando em uma lanchonete e o Oziel chegou com uma faca e de uso dessa faca acabou assaltando esse viajante. O Oziel disse que não fez isso, que foi um engano, que não foi ele. E ao mesmo tempo ele disse que estaria atrás de dinheiro para usar drogas. Como é que é isso aí, Oziel? Eu queria só apenas arrumar algum dinheiro para comer, que lá em casa nós estamos sem nada, irmão. Não fui eu não, isso aí. Tu acaba de dizer que queria um dinheiro para comer e agora tu diz que não foi tu? Não, para comer. Resolve aí qual a situação. Eu quero dizer que Deus ama vocês e amém. Pronto. Me diga uma coisa, foi você que praticou esse assalto? Não. E essa faca para que era? Essa faca não era minha não, acharam perto de mim. Acharam perto de você? É. Não era sua? Não, não. Não era minha não. Foi eu não, meu velho. Foi eu não, nego. Que Deus abençoe o nome de Jesus. É você ou foi você ou não foi você? Foi eu não. E a faca? A faca estava assim e o caba saiu e saiu correndo quando deixou a faca. Ah, foi isso. Ah, agora. Agora eu entendi tudo. Muito bem. E que desaneceu? É isso aí. Então, o Oziel Silva aqui se fazendo de desentendido, né? Como a polícia explica. E eu conversei com o sargento Rossiane Lima. Ele explicou melhor como é que se deu a prisão aqui do Oziel Silva de 31 anos. Confira. Em que circunstância se deu a prisão aí do Oziel? Fomos informados por populares na rodoviária que o mesmo tinha efetuado um assalto a um viajante que estava esperando o seu ônibus. Ao momento que o mesmo estava fazendo a refeição, ele imposta de uma faca, colocou a faca no mesmo e tomou cinco reais que ele tinha. Andamos em percussões atrás do mesmo, onde o mesmo empreendeu fuga e conseguimos isso e fizemos a prisão.